Ué, pra onde tu tá indo assim arrumada? Sei lá, aqui nesse fim do mundo não tem nem pra onde ir, não tem loja, não tem shopping, não tem nada. Só vou ficar em casa. É que tá tão arrumada, parece que tu ia sair por algum lugar. Ó, por falar nisso, não tem nada aqui em casa, tá faltando tudo. Eu não escovei deu gente hoje porque não tem nem pasta de dente. Tu não escoveu os dentes por falta de pasta? Apoio eu vou lhe mostrar agora como que escova os dentes sem ter e muita. Ô, chão, de onde é que tem essa pasta? Vou mostrar, minha filha, eu cheguei cá. Tá vendo esse pé de joar? Você raspa ele, bota na escova, escoa os seus dentes e fica branquinho. Joar? Na escova de dente? Eu nunca ouvi falar. E como é que faz isso? Como eu te falei, é só raspar, botar na escova de dente e escovar. É que nem o povo de antigamente. Ó, experimente isso aqui, vou ser o dente pra você ver como vai ficar. Ai, que nojo! Tem, é muito amargo. Foi assim, se quiser continuar com os dentes e pôde... Não é? Tem. Não. 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 Obrigado.